Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Moro Implacável condena ex-gerente da Petrobras a 11 anos e 10 meses de reclusão na Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro condenou nesta terça-feira, 31, o ex-gerente da Petrobras Pedro Xavier Bastos a 11 anos e 10 meses de reclusão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, na Operação Lava Jato. O ex-gerente foi preso no dia 25 de maio deste ano no Rio de Janeiro e é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Atualmente, ele está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Bastos responde a uma ação originada da 41ª fase da Operação Lava Jato. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal, MPF, de receber um total de 4,8 milhões de dólares. No entanto, ele nega parte das acusações e chegou a chorar diante do juiz, ao considerar a denúncia injusta. Não há, por outro lado, dúvidas acerca da caracterização da utilização de contas no exterior e em nome de estruturas corporativas para receber e movimentar propinas e da ocultação dessa conta das autoridades como condutas típicas da lavagem de dinheiro, das quais é inferível o dolo de ocultação e dissimulação, pontuou o juiz na decisão. O valor mínimo de reparação de danos fixado por Moro, devido a Petrobras, é de 4,8 milhões e 65 mil dólares, correspondentes ao montante de vantagem indevida, de acordo com a denúncia. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, em agosto deste ano, ele afirmou que recebeu 700 mil dólares a título de gratificações após a Petrobras comprar um campo de petróleo em Benin, na África. O advogado João Mestieri, que defende o ex-gerente, afirmou que vai se inteirar sobre o teor da sentença para definir a melhor maneira para recorrer da decisão. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!